Educação para a vida, o que nossos alunos estão precisando é de saber viver, coisa que não se ensina nas escolas. Como é que nós vamos ensinar aos nossos alunos a administrar o dinheiro, por exemplo, desde pequenino, saber que o dinheiro é uma energia que circula nas veias da economia do país e para ganhá-lo é necessário que coloquemos os nossos talentos em ação. É um instrumento de troca, não é bom e nem é ruim, é apenas um instrumento de troca. No entanto, as pessoas que o utilizam sem consciência e sem ética e sem caráter, acontecem estas corrupções que nós estamos vendo dos políticos aí na mídia. Mas, se nós ensinarmos para as nossas crianças, desde pequeninas, administrar o dinheiro como algo de instrumento de troca, como algo que deve circular no benefício ao maior número possível de pessoas. Que o dinheiro não é apenas para acumular, mas que ele tem o propósito de circular para fazer pessoas felizes. E se nós também ensinarmos para as nossas crianças, que todos, todos, já nasceram com o manual divino dentro de si. E que o seu manual divino deve ser lido e aprendido por cada um. Não há nenhum manual divino igual ao outro. A exemplo, os dedos das mãos são diferentes, os filhos são diferentes, as pessoas são diferentes. Mas, somos únicos como família planetária e o que nos une é o amor e o respeito e a tolerância pela diversidade que há de cultura e de religiões. Portanto, queridos e amados mestres, queridos operadores da educação no país, eu os convoco veementemente a colocar nos currículos escolares, porque é esta que é esta que fará grande diferença, é esta que nós precisamos ensinar aos nossos alunos. É esta a escola da vida. O que adianta eu ser um entulho de conhecimentos, saber física, matemática, português, mas não saber administrar as minhas emoções, os meus recursos financeiros e os meus talentos. Se eu não tenho autoconfiança, se eu me sinto desempregado e desconectado, deixando de acreditar nas minhas potencialidades, que o emprego todo mundo já tem, são seus talentos. E não adianta, não, nós nascemos com um talento e por causa de influência dos pais e até mesmo de outras pessoas. Você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser isso, porque isso é que dá dinheiro. Sendo que a pessoa nasceu foi para ser um mestre de música. Ou um mestre na culinária, nós precisamos aproveitar os talentos para que tenhamos apenas gêmeos trabalhando no exercício do prazer, porque aí trabalho não vai ser mais tortura, e sim prazer, porque está no exercício de suas potencialidades e de seus talentos. Teremos apenas gêmeos. Fica aqui esta convocação. Neste dia memorável, porque todos os dias o são, estou jogando as sementes que haverão de florescer a serviço da nossa educação para a vida feliz. A nossa autorealização através do nosso autoconhecimento a respeito de quem realmente somos. Contatos, contatos, eu posso ajudar. www.escritoriabrasileira.com E ou suelibrascosta.hotmail.com Eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Eu posso.